rafael andrade adubos naturais com vocês aqui é rafael andrade peça inscreva no canal ative o sininho e marque sobre todas as notificações deixe o super like vamos falar hoje uma fruta que dizem que essa fruta estava lá no início de todos os tempos tem gente que é apaixonado nessa fruta tem gente que não gosta dessa fruta é essa fruta ela sai até mesmo no meio de músicas já teve gente falando nessa fruta no meio de música e teve alguém que falou nessa fruta sem ser no meio de música quando eu descobri eu achei muito estranho mas tudo bem porque eu não sei se ela realmente tem um cheiro não consigo identificar esse cheirinho que ela tem eu estou falando da maçã a fruta proibida do jardim do éden que alguns dizem outros já afirmam ser outra fruta eu ainda tenho que estudar e me questionar sobre isso se vê no que eu acredito de verdade qual seria essa fruta proibida mas enfim a maçã que que você pode utilizar da maçã você pode estar utilizando a casca dela tá tem gente que descasca a maçã para poder comer tem gente que não come ela com a casca e tudo tem gente que descasca para poder fazer uma vitamina fazer alguma outra coisa e essa casca dela se você for pensar em jogar fora você está tendo a possibilidade a opção de usar como adubo natural da mesma forma que eu ensinei aqui da da casca de banana tá você pode picar pedacinho pequenininho deixá-la secar depois até mesmo triturar ou você corta ela em pedaço pequenininho coloca no meio da ali no meio da terra ou então você simplesmente coloca a casca dela no meio da terra que já vai estar ajudando também tá tem todas essas maneiras aí você está utilizando a casca dela a outra fórmula é no caso você tenta deixar ela secar é igual é feito com a casca da banana e depois se triturar ela e pôr no meio das suas plantas tá são todas essas fórmulas vídeo com dois minutinhos peço inscrição peço você se inscreva no canal ative o sininho para receber todas as notificações bem objetivo o vídeo espero que você não ache que eu enrolei demais para falar sobre o que era tá peço se inscreva no canal se quiser mandar aquele valeu demais ou aquele pix tá deixando a chave pix aí se quiser conversar comigo pelo whatsapp também vou deixar o número aí a chave pix o whatsapp é o mesmo é 32 984 89 8803 tá gratidão a deus primeiro lugar então você inscrito você que não é inscrito você que vai se inscrever fiquem todos com deus eu fui